Tudo bom com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. E em primeiríssimo lugar, eu já vou avisando para vocês que aqui está um calor terrível. Eu estou com o ventilador ligado, não consigo desligar, gente. Então, se tiver um chiadinho aí no vídeo, eu peço que vocês me perdoem, porque não dá para gravar sem ventilador. Vamos me aturando dessa forma aí, tá bom, gente? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de comprinhas acumuladas de coisas de cabelo. Fica aí que você vai gostar. Bom, gente, como eu falei para vocês, são compras acumuladas. Eu não comprei tudo isso de uma vez só. Eu fui comprando ao longo do final do ano passado e como estava aquela coisa de festa, Natal, Ano Novo, enfim, eu não tive como gravar. Vou gravar agora para vocês. Eu separei aqui por marcas. Vamos botar assim. Eu vou começar pelos produtos que são, assim, variados. Eu comprei esse shampoo aqui da Cresce Cabelo, da Forever Liz. Eu já tenho a máscara dele, mas eu nem usei a máscara ainda, porque eu queria usar a máscara aliada com o shampoo. Aí eu comprei o shampoo. O valor dele foi esse aqui, ó. Tá meio viradinho. Vamos ver se dá para vocês verem. Ó, R$ 56,90. R$ 56,90. Ele tem 500ml. Aí eu comprei essa máscara aqui, da Let Me Be, a Bio Restore. Estava doida por essa máscara também. Eu fiz a progressiva da Let Me Be, né? Meu cabelinho está assim, da progressiva da Let Me Be. E eu estava doida para comprar a máscara. Consegui, graças a Deus. Essa máscara aqui, ela tem 250 gramas. E ela me custou R$ 42,00. R$ 42,00 uns quebradinhos, tá? Tudo que vocês quiserem resenha, gente, vocês vão escrevendo aí, que eu vou trazer todas as resenhas que vocês quiserem, tá bom? Comprei também essa máscara Deita Cabelo. Ela é da Estúdio Hair. E ela tem 300 gramas. Olha. E ela me custou R$ 12,50. Ela é bem cheirosinha. Eu gostei do cheiro. Ainda não usei. Esses produtos todos eu vou testando. E aqueles que vocês quiserem resenha, eu vou colocando em primeiro lugar. Comprei essa máscara aqui da I Like, ou I Like, não sei. Fios de ouro. Vim muitas resenhas dessa máscara. Eu estava muito afim dela. Ela é muito bonita, gente. Olha. É dourada, sim. Muito bela. E ela me custou R$ 43,50. Não sei se vai dar pra ver, porque tá um pouquinho apagadinho. R$ 43,50. Comprei também essa tinta, aliás, tonalizante, né? Isso aqui é um tonalizante de cabelo da Sala Online. Light Color, a cor 466, que é o borgonha intenso, porque eu vou pintar meu cabelo. Vou voltar com meu vermelhinho, que eu tanto amava. Então, vou pintar. No dia que eu for pintar, eu vou gravar pra vocês, tá? Agora, da Lola. Essa máscara é o Drama Queen, de coco. Ela tem 450 gramas, e custou R$ 39,85. Tem um cheirinho bom. Hum, de iogurte. Parece um iogurte de coco, daqueles líquidos, sabe? De garrafinha. É bom o cheiro. Comprei a Drama Queen, de pimenta rosa também. 450 gramas também. R$ 39,85 também. O cheiro dela também é bom. As máscaras da Lola, a gente sabe que não tem proibidos. Não são testadas em animais, então são maravilhosas. Comprei essa bendita guia, de reconstrução. Eu não lembro o preço dela. Se eu não me engano, ela me custou R$ 53,00 e pouquinho. Ela tem 350 gramas. Eu tô botando, assim, muita expectativa nessa máscara de reconstrução da Lola. Comprei essa aqui, de nutrição. Essa aqui eu não aguentei e já usei. Ó, já usei ela. Amém, amém. Essa aqui, se vocês quiserem resenha primeiro, eu já sei o que falar dela. Eu gostei muito. Ela é de nutrição. Tem um cheirinho maravilhoso de abacaxi. Também tem 350 gramas. E essa aqui tá com preço. Me custou R$ 51,85. Eu não comprei elas no mesmo lugar. Comprei esse shampoo aqui. Argan Oil. Ah, gente, sei lá. Ele é um shampoo reconstrutor de argã e pracaxi. Totalmente liberado para o low pool. E ele me custou R$ 18,99. Ele tem 250 ml. Comprei essa máscara aqui, Dream Queen. E ela agora só vende nesse tamanho. Gente, fiquei muito decepcionada. Porque só vende agora nesse tamaninho de 120 gramas. E 120 gramas foi R$ 21,45. Mas essa máscara aqui é muito boa. Eu usava essa máscara antigamente. O cheirinho maravilhoso. E agora eu vou voltar a usar. Porque o meu cabelo eu amo essa máscara. E comprei esses dois aqui de reconstrução. Que é a queratina vegetal da Tarja Preta. E a máscara. Comprei esses dois aqui. A máscara me custou R$ 28,99. E ela tem 230 gramas. E a queratina me custou R$ 25,99. Com 250 ml. Comprei também os olhos no meu cabelo. Os olhos vegetais. Para fazer uma equitação. Comprei esse aqui. De semente de uva. Dessa marca Pazze. Ele foi R$ 42,95. Prensado a frio. Não refinado. E extra virgem. Comprei esse aqui de cártamo. Também. Prensado a frio. Não refinado. Extra virgem. E foi R$ 39,95. Esses olhos. Eles tem todos 250 ml. E comprei esse aqui. De abacate. A mesma coisa. Prensada a frio. Não refinado. Extra virgem. E ele foi R$ 39,95. Com 250 ml. Comprei uma coisa. Que eu estava querendo muito. E vi na promoção. E quando eu vi na promoção. Eu falei. Não. É agora. É agora que eu vou comprar. Que foi essa. Escova rotativa. Da Mundial. Se quiserem resenha. Me falem. Que eu faço para vocês. Não vou nem falar muito dela. Porque se alguém pedir resenha. Eu falo na resenha. A escova rotativa. Me custou R$ 79,90. Na promoção. Foi uma promoção. Que teve. Da Casa Bahia. De semana. Da Beleza Casa Bahia. Aí eu corri. E comprei. Pedi até para a minha filha. Ir lá comprar para mim. E comprei esse bonitinho aqui. Que eu também estava precisando de mais. E ele me custou. Se eu não me engano. R$ 30,00. Porque esse aqui é o profissional. É o profissional. Então ele custou um pouquinho mais caro. Ele foi R$ 30,00. E é isso. Foram essas as minhas comprinhas. Eu espero que você tenha gostado. Pode me dizer aqui embaixo. Tudo que você quiser resenha. Que eu faço de tudo. Com o maior prazer para você. Tá. Só me dá um tempinho para eu ir testando. Para chegar aqui. E falar com segurança para você. Por enquanto com segurança eu só posso falar. Da bendita guia de nutrição. De abacaxi. Que é assim maravilhosa. Mas eu entro em detalhes para vocês na resenha. Se vocês quiserem. Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever se não for inscrito. Ative o sininho da notificação. Para ficar por dentro de tudo. Um grande beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL